Feliz aniversário, meu amor! Jennifer, o que é isso? Amor, desculpa, eu não sabia que eles estavam aqui. Na frente dos meus pais, eu... Por que você fez isso? Amor, desculpa, eu vou indo, tá? Desculpa, tá? Eu não sei por que ela fez isso. Não, filho, tudo bem. Bom, eu vou no banheiro. Só um minuto, tá? Mãe. Olá. O que é que eu posso? Olha, só que eu preciso pra você. Isso é tudo pra gente ficar junto. Isso não é certo, Amor. Mas o que é isso, meu amor? Você não tem problema. Seu filho... Não tem problema, meu filho. Meu filho não te quer. Você sempre pode ficar junto, eu posso. Ele não vai saber, não? Claro que não. Quem vai falar? Você vai falar? Não, eu não vou falar. Ai, então vamos, meu amor. Ai, ó... Eu te chamei aqui porque eu tenho uma notícia muito importante pra te dar. Notícia boa, filho. É, é ótimo. Eu não vou nem enrolar muito, eu vou ser logo direto ao ponto, tá? Você vai ser vovô. Meu filho, eu tenho certeza disso? Sim, eu tenho certeza. Eu vou ser pai. Ai, eu vou contar tudo pra patroa. Ela merece isso. Ela fez duas vezes o teste, né? A segunda vez deu a mesma coisa, confirmou. Meu Deus. Não acredito. É isso mesmo que eu tô ouvindo. Eu vou ser avó? Tá animado? Feliz? É, tô... É, é um pouquinho, né, filho? Mas não é só isso também. Eu aproveitei e... Não vou mais enrolar. Adianta, filho. E... Já vou em casamento. Em casamento, filho? Jura? É... É... Tá bom. É bom. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Tá? A gente conversa depois, tá? Tá? Tá bom. Meu filho. Você ouviu? Eu ouvi. Eu vou ser avó? Ai, que felicidade. Ai, que felicidade. E ela se loucou. Ai, como é feliz. Olha, olha. Olha só. Tá bom. Eu preciso que você faça um chá com essas folhas. Segura aí. E pinga no chá isso aqui. Você entendeu? Entendeu? Fala logo. Entendi. Segura aí. Bom, filho. Vai dar ligação. É... Ô, Anny. Pode trazer aquele chá, por favor? Oi, Patrinho. Entra lá. Ah, é, eu queria aproveitar esse momento pra, especial, pra fazer uma coisa que eu tava planejando, tá? Tomejando o que é, mano? Jennifer, você quer se casar comigo? Ei, Jennifer, aceita se casar comigo. Foi? Amor, não foi? Não, não, não. Amor, não, amor. Amor? Meu Deus do céu, chamou uma ambulância, mãe. Pai, liga pra ambulância, alguma coisa, gente. Faz alguma coisa. Tá bom. Meu amorzinho, como é que tu tá? Só menos, o que aconteceu? Olha, eu resolvi o problema do bebê. Sim, eu resolvi o problema do bebê, Matoso. Ok, Chazinho, você viu? Ok, com problema. Matoso, o bebê é nosso. O que você fez, Matoso? Como o nosso? Meu Deus do céu. Amor, você acordou? Graças a Deus. Vai ficar tudo bem. Acontece alguma coisa pro bebê? Só corre pro bebê. Por favor. Meu Deus do céu. Ela tá bem? Os batimentos cardíacos dela? Tá tudo bem com ela? Pai? 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 Enfim, alguém acordou, né? Pra prestar contas. É... O que aconteceu, hein? Você acordou, Matoso? Porque o meu filho não vai acordar nunca mais, né? Como assim? Sério? Como assim? Que história é essa, pai? Essa é a história. Que história é essa? Eu já tô sabendo de tudo. Tá sabendo? A Anne me contou. Aqui, mãe. Ai, que lindo. Você acha que ela vai gostar? Vai adorar. Com certeza. Eu tô muito feliz. Eu nem sei como é que vou fazer. Eu tô tentando arrumar um plano aí, porque... Eu não sei nem como é que... Pede uma pessoa em casamento, né? Ela vai gostar, sim. Eu acho muito bagosta dela. O cara é essa? É... Patrão. Patroa. Eu tenho uma coisa muito grave pra falar. O que que foi? Fala, mano. A dona Jennifer não é exatamente quem vocês estão pensando muito lindo do seu Matroso. Como assim? Como assim? Eles estão tendo um caso. E esse filho do provador vai ser mais certo. Como assim? Cala a boca! Calma. Patroa, eu sou alguém que contou de provas. Eu queria muito ajudar vocês. Que prova? Que prova? Que... Os dois se pegando no banheiro. O que que é isso? É... Bom, é... Mas o importante é que a nossa família continua unida, né? Que família? Sabe quem bebeu o que você mandou a Anny dar pra ela? Foi você. Com licença, família. Com licença. Eu só queria dizer que o senhor tá fora de perigo. Tá tudo bem. Ah... Com licença. Que bom. Que bom. Eu bebi o e mais tudo bem, né? Que bom é uma pena. Que família, Matoso? Você traiu a nossa família. A nossa família acabou. Anos de casamento. Você traiu a nossa família. Você traiu o meu filho. Calma. Eu espero que o senhor esteja muito satisfeito, tá? Vamos embora, vai. Eu vou fazer o possível pra tirar cada centavo de você. Não, não precisa isso, meu amor. Lucas. Você fica na sua. Lucas, peraí. Vamos conversar. Amor, me perdoa. Conversar? Eu esqueci de falar com você, né, Jennifer? Acabou. Tá acabado. Acabou. Me esquece. Foi só uma vez. Me desculpa. Meu Deus. Tá satisfeito, Matoso? Não, é... Bom, a gente resolveu o problema, né? Resolveu o problema? Sim. Agora a gente... É... Bom, eu não sei como é que eu vou fazer com... Você acha que uma criança inocente tem que pagar pelos erros de adultos? É isso que você acha? Porque eu não acho isso. Eu não acho mesmo que um serzinho inocente deva pagar por isso. Posso ter errado, Matoso. Posso ter errado muito. Mas meu filho, uma criança, jamais vai pagar um preço. E vocês? No meu lugar, o que vocês fariam? Vocês também fariam justiça pelo filho de vocês? Comenta aqui embaixo.